Oi, hoje vou falar sobre Jerusalém. Jerusalém é a maior cidade de Israel, tanto em população quanto em área. Localizada nas montanhas judéias, entre o mar Mediterrâneo e o norte do Mar Morto, a cidade é a capital declarada do Estado de Israel. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Sua história data de séculos antes de Cristo. Além disso, a cidade é considerada uma terra santa por ser o berço das três maiores religiões monoteístas do mundo. Jerusalém é a cidade santa para judeus, cristãos e muçulmanos. Apesar de ter uma área pequena de 0,9 quilômetros quadrados, a cidade antiga de Jerusalém abriga os principais pontos religiosos do judaísmo, cristianismo e islamismo, como, por exemplo, a esplanada das mesquitas, muro das lamentações, santo sepulcro, cúpula da rocha e a mesquita de Laxa. Ao longo da sua história, Jerusalém foi destruída duas vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada 44 vezes. Jerusalém tem um clima mediterrâneo com verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. Costuma nevar também no inverno, umas duas vezes apenas. Em janeiro faz mais frio e julho e agosto são os meses mais quentes. Mas durante a noite, Jerusalém tem um clima ótimo. Mesmo no verão, a temperatura é muito, muito amena. Vale a pena conhecer. Eu tenho minha vida lá desde que fiz aliás, Israel. Como se diz sempre, o próximo ano em Jerusalém. Na próxima semana, vou falar sobre Tel Aviv, a cidade que nunca para. Até lá!